Meu amigo, minha amiga, sapeca a cobra aqui na minha tela que eu quero ver, Cristiano. É uma jiboia? Peraí. Peraí que eu quero, sapeca a cobra em tela grande. Sapeca a cobra em tela grande. Eu quero que os entendedores de cobra aqui da minha equipe... Epa! É, quem é que entende aí de cobra, me conte se... É melhor aproveitar. É melhor aproveitar, Vébel. Isso aí é uma jiboia. Cascavel? Não, Cascavel é aquela que tem o chocalho. Sério? Vamos ver de novo, vamos ver com calma. Solta a cobra aí, meu filho, na tela. Não tem chocalho, não. A chocalho é só o barulho que o Hervestão colocou aqui, ó. Tem chocalho, não. É rabo dela. É uma Cascavel. Acertou o miséu. Não, é uma jiboia. Isso, não é a piton. Vocês têm certeza? A polícia militar tem certeza dessa vez? Recanto das emas. Essa aí. Aquela outra era no Gama. Ela estava em bom estado de saúde e aí foi solta de volta à natureza. Segundo a polícia ambiental, essa aí é uma jiboia arco-íris. Tomara que dessa vez seja mesmo, né, gente? Tomara que seja. Para não acontecer o mesmo que aconteceu. que aconteceu na semana passada. A polícia soltou uma piton como se fosse uma jiboia e teve que correr atrás da cobra de novo para capturar novamente o animal porque não era típico do cerrado e poderia trazer todo aquele desequilíbrio que nós comentamos com você. Então tá aí. Essa cobra foi capturada no recanto das emas. Eu quero até que os especialistas observem essa cobra. A gente não correu. Vai que é um filhote. É filh da outra, né? É filh da outra e solta ali. Pronto, problemão. E ela não vai ficar só desse tamanho, não. Ela vai crescer, né? Respeito, claro, gente. Brincadeira aqui, né? Os nossos policiais militares ambientais aí super bem preparados. Houve um equívico. E nós mostramos aqui que a situação foi resolvida, mas dessa vez não. Era uma jiboia de verdade. Como é que é, Everton? Ok, ok. Houve um equívico. O equívico já foi resolvido.